Eduardo Leite, um político de centro? Do diálogo? Ou apenas um Bolsonaro perfumado? É sobre isso que o Pod com PH de hoje vai falar, e com um convidado que foi vereador de Viamão no Rio Grande do Sul pelo PSOL e candidato a prefeito pelo PDT, e como ele mesmo diz, um homem de esquerda. Um dos líderes do movimento Esperança Viamão, uma das maiores cidades do estado, ele é crítico e opositor do governador que se tornou a tal Esperança da Terceira Via, e vai contar se algum dia, a pedido do seu partido, andaria com Eduardo Leite, ou ainda ele vai fazer a autocrítica que a esquerda ainda não fez. O convidado do Pod com PH de hoje é o Gaúcho, colorado como eu, vereador, e, como ele diz, esquerda com orgulho, Cuto Lopes. Cuto Lopes, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu queria começar, assim, falando de um assunto da política nacional, você é um grande crítico, né, ou um opositor do PSDB aí na sua cidade, em Viamão, mas também no próprio estado, né? E eu vejo você sempre mostrando, assim, contradições, erros do governador Eduardo Leite, né? E, assim, muitas dessas coisas, muitas das posturas dele, né, a gente aqui em São Paulo não conhece, o resto do Brasil não conhece, né, principalmente desde que ele assumiu a homossexualidade dele, ele ganhou uma roupagem meio, assim, do cara do diálogo, dos direitos humanos, da diversidade e tal, é, 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 o cara que dialoga bem, esquerda e direita e tal. Eu queria saber de você que conhece, é, é, como é que é o modo de governar do PSDB aí no Rio Grande do Sul, PSDB Gaúcho, e o modo de governar do governador Eduardo Leite. É, como é que ele é, de verdade, assim, na sua visão, como um opositor, um crítico, alguém que conhece o modo dele de governar? Bem, Lucas, o governador Eduardo Leite, ele tem uma consultoria de marketing muito boa, porque ele cria uma narrativa e uma imagem de ser um homem do diálogo, quando, na verdade, as ações mais contundentes que ele fez aqui no estado do Rio Grande do Sul foram diametralmente opostas ao diálogo. Veja que ele, por exemplo, tem vários exemplos que eu vou te dar aqui, Um deles é o seguinte, aqui no estado, as estatais, para serem privatizadas, elas estavam na constituição estadual que deveria ser consultada à população, através de um plebiscito. Ou seja, o povo deveria opinar se concordava ou não com a privatização. Veja que a Companhia Estadual de Energia Elétrica, por exemplo, que foi estatizada, criada e equipada pelo governador Leonel Brizola, agora acabou de ser privatizada. E o governador Eduardo Leite, para não dialogar com a população, para não ouvir o que o povo queria, ele tirou, então, da Constituição Estadual, através da sua maioria na Assembleia Legislativa, a possibilidade do povo opinar. Fez a mesma coisa agora com a Companhia de Água e Esgoto Gaúcho, a Corsã, que ele acabou de aprovar na Assembleia... Ele quer vender o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que é um dos bancos que mais dá lucro no Brasil, que é o Pan-Ri-Sul. E tudo isso ele quer fazer sem ouvir a população. Que homem do diálogo é esse? Agora ele fez um projeto que se chama Projeto Avançar, que nós chamamos que ele quer Avançar no Bolso do Gaúcho, porque ele vai colocar 20 pedágios num modelo de pedagiamento de 30 anos em áreas urbanas. Ou seja, é um crime com o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. E ele vai fazer isso sem ouvir a população, sem ouvir e sem dialogar com ninguém. Ele está há sete anos, não ele, mas o governo, veio há sete anos sem nenhum real de aumento para os professores gaúchos. E ele nem sequer senta com o sindicato dos professores, não recebe o sindicato dos professores. Que governador é esse que dialoga? Dialoga com quem? Ele dialoga com os iguais, com a turma dele, com os partidos da base dele, ou com quem apoia ele. Ele tem tido essa postura em nível nacional de ser o cara que dialoga, de ser o cara do mercado. Na verdade, o que a gente diz aqui, Lucas, que para o gaúcho é um valor fundamental, é a palavra. O gaúcho deu a palavra, ele tem que cumprir a palavra. Isso a gente aprende desde criança, com os nossos pais. A palavra vale mais que qualquer coisa. Aqui a gente chama de fio do bigode. O cara tem que ter a palavra como se fosse um fio do bigode. Ele não pode romper. E ele, na campanha eleitoral, disse estão me acusando de privatista, que eu vou privatizar a Corsã e o Banrisul, e não é verdade. E agora, com esse movimento, que ele quer ser presidente do Brasil, sem nem ter terminado o seu mandato como governador, porque ele sabe que se for candidato a governador, não vai se reeleger, porque os índices dele não são bons. ele quer ser o queridinho do mercado financeiro, ele quer ser o queridinho do liberalismo econômico, ou neoliberalismo econômico brasileiro. Ele, então, privatiza, vende. Ele é um vendilhão. Ele está destruindo com o patrimônio do gaúcho para se mostrar para o resto do Brasil como o cara que pode vender tudo, privatizar tudo. Coisa que o Bolsonaro prometeu e não fez, não entregou tudo para o mercado. E agora o mercado está pressionando por um novo nome. O Eduardo Leite, claro, pode ser a nova cara desse setor que tanto almeja ter um candidato. Nós costumamos dizer que o Eduardo Leite, ele tem a roupa bonita. Ele está, assim, um produto com uma roupagem maravilhosa. Ele fala bem, é bonitão, se expressa bem, tem bons valores, bem nascido, mas ele é o bonitinho mais ordinário, Lucas. Porque ele vendeu o patrimônio do gaúcho, é um vendilhão, um entreguista e não dialoga com ninguém. Ele dialoga só com os dele, não dialoga com o povo. Boa, meu amigo, boa. É interessante saber essa opinião, porque aqui no Brasil e até em São Paulo, no restante, a gente tem outra imagem do governador Eduardo Leite. A gente conhece aquele que apareceu na TV. Cara, eu até entrevistei. É bom você falar sobre isso. Você falou muito da questão do posicionamento econômico dele e dessa coisa do diálogo político. Eu conversei recentemente aqui também no POD com outro vereador gaúcho de Pelotas. Ele é um ativista negro, é um cara assim... Sabe, ele é da periferia, ele tem movimentos na periferia. E eu estava discutindo com ele uma questão que aqui em São Paulo me chamou muita atenção, chamou a atenção da minha filha, da minha família, a gente ficou assim sem entender. que aí no Rio Grande do Sul, na pandemia, a pior fase da pandemia, a fase mais restritiva da pandemia era a bandeira preta. Aqui em São Paulo era a vermelha, aí tinha verde, azul. E assim, o Rio Grande do Sul foi o único caso que eu identifiquei que o pior era associado ao preto, à cor preta. E eu estava falando com isso sobre ele, ele até disse que ele acha o Rio Grande do Sul o estado mais racista, ele como negro tem essa... como negro e como gaúcho tem essa percepção. Mas especificamente porque essa é uma ação de governo, ou seja, o governador escolheu colocar a cor preta como a pior. Você acha que se fosse uma barra assim, a gente tem uma barra ali ideológica, você acha que o Eduardo Leite ele está mais perto do que é o Bolsonaro ou do que é o cara dos direitos humanos que respeita a diversidade, é o LGBT, o negro, o cara da diversidade. Você acha que ele é... O quanto o Eduardo Leite é igual ao Bolsonaro, na sua opinião? Olha, Lucas, o Eduardo Leite ele é o Bolsonaro perfumado, sabe? É claro que ele não tem essa pauta do Bolsonaro, ele não tem fascismo, a pauta do fascismo do Bolsonaro, mas ele tem a pauta agenda econômica mais avançada, inclusive, que o próprio Bolsonaro. Então ele é pior do ponto de vista da economia, do entreguismo, sabe? Do Brasil ficar de joelhos ou de quatro para o Fundo Econômico Internacional, para as grandes economias. Ele é o cara que quer entregar o patrimônio público de qualquer jeito, ele não é um cara nacionalista que vai fazer com que a indústria nacional volte a funcionar, com que a população possa ter aí seus benefícios. Veja que ele anunciou que daria uma bolsa para mulheres, chefes de família, enfim, e nem 3% das mulheres gaúchas que se cadastraram conseguiram receber a tal da bolsa. Quer dizer, ele é muita perfumaria, como diria aqui no interior, ele é muita espuma e pouco chope, né? Não, pior que isso. Diria que o seguinte, com o Eduardo Leite, é que nem porco, é muito grito e pouca lã, que nem tosa de porco, é muito grito e pouca lã. Então, ele tem essa história de ser o cara que é dos direitos humanos, enfim, mas se tem um protesto social, ele manda a polícia militar, que aqui se chama brigada militar, é porrada, tira o porrada e bomba, entendeu? Então, não tem, é muita roupagem, como eu te disse, é muito marketing e pouca ação. Essa questão de bandeira preta, aqui no Rio Grande, eu concordo com o vereador, é um dos estados, não sei se é o mais, mas é um dos estados mais racistas do país, com certeza. Aqui, é uma cultura, assim, racista, que a gente tem lutado muito para mudar, né? Veja que aqui na minha cidade, em Viamão, por exemplo, se criou agora uma iniciativa da vereadora Fátima Maria, que é uma negra, de um mandato coletivo, de cinco mulheres negras, que é uma coisa muito bacana. Elas criaram, então, na Câmara de Vereadores, de 21 vereadores, o Conselho Municipal para fazer o debate, o fim dos direitos raciais, etc., e nove vereadores votaram em contratos, a criação do Conselho Municipal, para debater a questão dos direitos raciais, numa cidade que, percentualmente, é uma das cidades que talvez mais tenha negro no Rio Grande do Sul, que Viamão tem, em torno de 45% da sua população de negros e negras. Quer dizer, então, é um estado muito racista, né? E essa questão dessa cultura, da gente mudar, inclusive, as nomenclaturas, é uma questão que a gente tem que trabalhar desde cedo na escola, né? Aqui, quando o mar está revolto, que os banhistas vão lá, tem bandeira amarela, vermelha e bandeira preta. Bandeira preta não pode entrar no mar. Caramba! Cara, puxando, assim, esse assunto, é bom que você citou até a questão do mar, né? Que é bandeira preta. Aqui em São Paulo, tudo que é ruim é associado ao vermelho. E isso, às vezes, me incomoda por eu ser colorado. Então, eu fico sempre assim, como? Falo, caramba, cara, porque tudo que é ruim os caras associam ao vermelho. E, assim, eu nunca realizei um estudo acadêmico sobre isso, mas eu acredito que um estado governado há quase 30 anos pelo PSDB é muito fácil associar o ruim ao vermelho, já que é o governador que decide o que é cor disso ou daquilo. Você acha que porque talvez o Rio Grande do Sul tenha tido uma história com a esquerda, com o Olívio Dutra, tal, e etc. Não impor a bandeira preta, mas não colocar o vermelho como ruim? Você acha que deve ter alguma relação com isso ou não? Eu estou viajando muito, assim, de aí no Rio Grande do Sul o vermelho não ser ruim igual aqui em São Paulo o vermelho é ruim. Veja, Lucas, aqui, é... o vermelho e azul aqui no Rio Grande do Sul eles têm uma representação clubística muito forte, muito mais que dos partidos políticos. O vermelho é associado também ali, é bandeira vermelha no mar, a bandeira vermelha agora do Covid, o estado ficava ali com as bandeiras laranjas, amarelas, vermelhas e pretas. Eu vejo que aqui no estado a cultura racista é muito forte e a cultura clubística do futebol é mais forte do que inclusive a cultura partidária. A esquerda tem uma história muito forte aqui no Rio Grande do Sul que vem desde o Getúlio, o Brizola, depois o PT muito forte com o governador Olívio e o governador Tarso, mas a direita que também tem uma história forte com o PMDB, o PMDB aqui é um partido de direita, um partido que apoia o Bolsonaro, por exemplo, e com o próprio PSDB que é um partido de direita, mais a direita que o PMDB. Aqui teve a governadora que era uma governadora paulista, a Ieda Cruz, e agora o governador Eduardo Leite, que também é do PSDB. Então eu acredito que aqui talvez a questão clubística seja muito forte e talvez por isso o vermelho não seja assim uma coisa tão que seja colocado como tão ruim também porque Senão ia pegar mal com a nossa torcida, né? Mais da metade da população do estado do Rio Grande do Sul é vermelha, né? Boa! Muito mais! O pessoal do Grêmio vai ficar bravo. Cara, você já foi afiliado ao PSOL, você estava me contando antes aqui que você acabou de pedir a desfiliação do PDT, mas esteve muito tempo ou esteve um bom tempo aí no PDT. Eu tenho certeza que você tem relação próxima com o pessoal do PT, então você conhece bem os meandros e os 50 tons de cinza ou de vermelhos da esquerda. Você acha que seria possível ter uma frente ampla da esquerda? Da esquerda, assim, para 2022? Você falou que e até na sua eleição você reuniu, assim, todos esses matizes da esquerda em torno da sua candidatura a prefeito. Você acha que dá para acontecer isso para 2022? Quem que deveria ser o cabeça dessa história? o Lula, o Ciro, outro nome, você acredita nisso? Nessa tal da frente ampla? Eu tenho uma opinião clara de que eu não acredito e, assim, mostra-se isso, né? O jogo tem mostrado cada vez mais a divisão, né? Clara, Ciro, Lula, até o pessoal que poderia estar junto com o PT parece que também está caminhando para uma separação, para se isolar. Você acredita que daria certo? Mesmo que não vá dar certo, não é a sua opinião sobre o que vai acontecer, mas você acredita que daria certo? Quem poderia encabeçar isso? Qual seria o time dos sonhos ideal para você? Veja, Lucas, eu acredito nisso, porque aqui, do lado, tem esse cara que está aqui, é um dos representantes disso, aqui no Uruguai se criou e se consolidou e se fortaleceu a frente ampla. A frente ampla, ela deve ser criada em torno de um programa e não em torno de individualidades. É claro que por que que no Uruguai dá certo ou em outros países com outro sistema eleitoral dá certo? Porque se vota mais em ideias do que em pessoas. No Brasil, o nosso sistema eleitoral ele é do indivíduo, tu vota na pessoa, né? E não no programa, na ideia, ou no partido, ou no conjunto de partidos. Vota na pessoa, a pessoa é que representa, por isso que a cada eleição se apresentam os salvadores da paz. Aqui no Brasil, eu acredito que a gente pode se construir em torno de um programa, a reconstrução desse país. Veja que nós estamos lutando democracia contra fascismo, nós estamos lutando a defesa dos direitos mais básicos da população que é o direito de existir. Não podemos mais admitir que as pessoas cozinham com lenha e não com gás. É imediato a retirada dos impostos do gás, por exemplo, do gás de cozinha. Eu nem falo da gasolina, porque a gasolina tu ainda tem a opção de andar no coletivo, no transporte coletivo. Nem todo mundo tem carro. Agora, o gás de cozinha é um bem básico da humanidade. pelo menos para a sua sobrevivência. Nós não podemos mais aceitar fila do osso no Brasil. Então, agora é a hora da gente pular por cima das vaidades. Aqui na minha cidade, nós fizemos, antes de debater nomes e programas, nós criamos um grande movimento. Um movimento que congregava todo mundo, desde servidor público a desempregados, desde o movimento dos trabalhadores rurais sem terra a produtores rurais do sindicato rural de jovens negros e negras, homens, mulheres, LGBTs, de partidos os mais variados. Tinha gente de partidos de centro-direita que debatia conosco o nosso movimento, que se chamava Esperança Via Mão. E eu e o Adão Preto, filho, filho do deputado, ex-deputado, já falecido, saudoso, Adão Preto e irmão do nosso presidente da Assembleia Legislativa, Edgar Preto, nós fomos escolhidos, então, para encabeçar isso. E bem, eu acredito que aqui no Brasil nós temos que fazer o mesmo, pegar todos os partidos de centro-esquerda do PDT, PSB, PCdoB, para baixo, inclusive Cidadania, partidos que têm esse debate sobre a humanidade, sobre a democracia, sobre os direitos mais básicos da população e tentar fazer um grande programa de salvação do país. Bem, o nome, eu acho que os nomes estão colocados, não dá para a gente inventar a roda, Lucas, se coloca, claro, que o nome do ex-presidente Lula é o que pode vencer a eleição para cima do Bolsonaro, então, nós não podemos inventar, criar nomes, eu gosto muito do Ciro, eu gosto bastante do Boulos, mas, quem está colocado hoje que pode vencer a eleição por conta do sistema eleitoral, que é um sistema que se vota no indivíduo e não no projeto, é o presidente, ex-presidente, Lula, então, eu tenho certeza que o Lula deve encabeçar, minha chapa dos sonhos é Lula e Ciro, para que depois possa se inverter lá na frente e o Ciro vir a ser o presidente do país, mas, nesse momento, eu acho que o Lula reúne as maiores condições de vencer a eleição, e acredito que o Lula vai vencer essa eleição e acredito que possa vencer no primeiro turno, se tivesse a frente ampla em torno de programa, tenho certeza que venceria no primeiro turno, porque o programa do Ciro e o programa do Lula são muito parecidos, se não iguais, então, nós temos que pegar aquilo que nos une e deixar de lado aquilo que nos afasta, porque o que nos afasta é muito menor do que o que nos une, eu tenho certeza que a esquerda e o centro democrático desse país tem um programa e pode ter um programa que nos une, e depois, a gente debater aquilo que nos afasta e aparar essas arestas e fazer com que esse país possa atender o mais básico que é esse povo comer, nós não podemos mais ver criança morrendo de fome, nós não podemos mais ver pai de família catando lixo, nós não podemos mais ver as pessoas cozinhando com lenha e nem na fila do osso, nós precisamos devolver dignidade para esse povo e para devolver dignidade eu tenho certeza que a unidade do centro democrático da esquerda desse país pode fazer com que a coisa volte para o trilho, o Brasil já foi a sexta maior economia do mundo, já tivemos em condição de pleno emprego, tivemos o nosso país como a grande potência e agora o nosso país está aí sofrendo tudo isso que está sofrendo por conta de equívocos da nossa turma que deixou isso tudo acontecer, eu acho que agora nós que somos os iguais ou muito parecidos, temos que tirar as vaidades de lado e ter a hombridade de sentar e reconstruir esse país, por isso que a minha chapa dos sonhos é Lula e Ciro, duvido que vai acontecer, mas é a chapa dos sonhos. Boa. E, cara, você falou sobre os erros e tal, hoje, assim, se você fosse, você como alguém de esquerda, se você fosse definir qual o principal problema para a esquerda voltar ao poder, qual seria? Eu te falo pelo seguinte, o PT se cobra tanto a autocrítica dele dos erros, da corrupção que aconteceu, o PT nunca fez, pelo menos publicamente, pelo menos o meia-culpa, de chegar e falar assim, olha, a gente errou mesmo, a gente cometeu esse, esse, esse erro, vamos fazer diferente, vamos mudar. E o Ciro, por exemplo, agora no último final de semana, logo depois do 7 de setembro, estava na Paulista com o MBL, com aquilo que pensa totalmente diferente daquilo que a esquerda acredita. O PSOL, eu acho engraçado, o Rui Costa Pimenta, do PCO, ele brinca que o PSOL é o pequeno burguês, porque é aquela pauta secretária, aquela pauta, a perfumaria política, política, né? Então, assim, não se apresenta um projeto nacional de verdade, o que se apresenta é a discussão, que são temas relevantes, mas não são temas estrategicamente importantes para se vencer uma eleição, que é a questão do racismo, a questão da democracia, a questão do direito da mulher, são temas importantes, mas não é isso que enche a barriga de ninguém. Então, assim, qual que é o problema que você vê da esquerda hoje para a esquerda ter a hegemonia, né, no poder, ou a hegemonia política e de pensamento que teve na década anterior, por exemplo? Veja, Lucas, diria um sábio lá na época da pré-ditadura que a esquerda só se une na cadeia, né? E nós estamos aí num momento em que daqui a pouco, se a gente não tiver sapiência, pode ser que nós todos estejamos na cadeia por questionar governo, por lutar pela democracia, isso já aconteceu no país, não é uma coisa que pode, que está muito longe. Se a vizinha aí, a cadeia do fascismo está no cio, né? Então a gente tem que combater isso. Mas também não dá para combater isso se aliando ao fascista, né? Porque o MBL tem pautas claramente fascistas. Não dá para esquecer na Câmara de Vereadores de São Paulo, os vereadores do MBL batendo palma quando policiais militares espancavam professores, debochando de trabalhadores. Quer dizer, aqui no Rio Grande do Sul tem vereadores do MBL, na capital, em Porto Alegre, que defendem o fim do salário mínimo. veja que, como que eu vou me aliar a um parlamentar que defende o fim do salário mínimo? Por sorte, um dos partidos que abriga essa gente é o Novo, que é um partido que perdeu metade dos seus filiados no país, no último período. Inclusive, eu fiz uma brincadeirinha aí no Twitter, que era o seguinte, o Partido Novo, ele não se viabiliza, portanto, ele tem que ser privatizado. É isso que eles dizem? que não se viabilizam, não tem condições de ir para frente, tem que ser privatizado, pô. Então, não tem como se aliar com essa gente. Eu acho que o Ciro tem uma história linda, uma trajetória maravilhosa e reta, e ele não pode estar ao lado de gente que não tem a mesma trajetória que ele. Aliás, o MBL é um movimento que foi inflado muito pela imprensa e por setores da sociedade que queriam derrubar a presidenta da República, que a presidenta Dilma. O que fez o MBL de bom para a sociedade brasileira na sua história? Diferente do Ciro, o Ciro tem capacidade, tem legado e tem boa tradição política e coisas boas para a sociedade, desde lá de Fortaleza, do Ceará, para o Brasil inteiro. Traz coisas para o povo. O MBL não tem nenhuma contribuição para a história do Brasil. Aliás, daqui a uns anos o MBL estará no lixo da história e a gente vai estar rindo disso. Agora, eu acredito que a esquerda, ela, para se unir, precisa deixar de lado as suas vaidades. A esquerda não pode ser essa federação de correntes de pensamento em que um é mais do que o outro, um é mais esquerda do que o outro. Ora, a esquerda disputa quem é mais esquerda. quer dizer, o Lula é menos esquerda porque ele quer retornar à presidência do país e, para isso, ele senta com o PMDB, por exemplo, que foi quem deu o golpe na Dilma, um dos artífices do golpe. Não, mas o Ciro é menos esquerda porque ele esteve com a MBL na Avenida Paulista. Gente, nós temos que parar com isso. Nós temos que ver aquilo que nos une. Eu tenho certeza que o que nos une é muito maior do que o que nos diferencia, do que o que nos afeta. é bastante. Agora, nós temos que entender quem são os adversários e quem são os nossos aliados. No momento que isso acontecer, Lucas, eu tenho certeza que a esquerda e o sistema democrático vão pensar muito e ter um programa unido para conquistar um novo momento para esse nosso país, que nós precisamos tanto. Boa. Meu amigo, a gente está chegando ao final do nosso programa e no nosso programa a gente sempre termina com algo distópico. Eu gosto de fazer o convidado imaginar, usar um pouquinho da imaginação para colocar até em determinadas ciladas e de reflexão disso. no começo do programa a gente falou muito sobre o Eduardo Leite e apesar de você ter saído recentemente do PDT, lá no começo a Folha até noticiou tal sobre isso, de que o Eduardo Leite toparia ser vice do Ciro e etc. Ele disse que tem admiração e etc. Eu não penso nem no Ciro, eu penso no partido que você estiver, o candidato com quem você estiver para você imaginar essa situação. Vamos ligar para você, vamos falar assim, Guto, ó, o nosso candidato vai estar em via mão com o nosso vice, Eduardo Leite. E a gente precisa que você dê uma mão, leve o nosso vice candidato a presidente, Eduardo Leite, para conversar com o Movimento Sem Terra, para conversar com os professores, para dialogar, para passear pelos bairros periféricos de via mão, para conhecer a cidade, para fazer campanha, uma carreata com o Eduardo Leite, você e ele. Guto, se isso acontecesse, se essa ligação surgisse e falasse assim, Guto, você precisa andar de mão dada com o nosso candidato a vice-presidente, Eduardo Leite, por via mão, você andaria, porque andaria, ou largaria tudo e falaria assim, tchau, não é meu lugar, com esse cara eu não vou andar. Veja, Lucas, eu acredito que, como diria o nosso líder, Leonel Brizola, a política é a arte do diálogo. Mas ela também tem limites e ela impõe limites. O Eduardo Leite, ele impõe uma agenda aqui para o nosso estado, para o nosso povo, que ela é uma agenda de destruição do patrimônio público e das conquistas históricas do povo gaúcho. O gaúcho tem isso muito forte, muito arraigado, do orgulho da sua terra. O Eduardo Leite, por último, aprovou na Assembleia Legislativa um regime de recuperação fiscal que vai, por 20 anos, fazer com que as decisões econômicas do estado estejam subjugadas e estejam sendo tomadas pelo Palácio do Planalto. Isso, para o gaúcho, é uma dor muito forte, porque nós estamos acostumados a fazer a nossa política e ter a nossa trajetória aqui, muitas vezes, muito diferente daquilo que é decidido lá em Brasília. Portanto, o Eduardo Leite é um político que eu tenho muita dificuldade e teria muita dificuldade de caminhar com ele. É claro que, na política, a gente nunca pode dizer nunca, porque tudo pode mudar, tudo pode se construir e ele próprio pode fazer uma reflexão e mudar isso que ele tem caminhado. Mas, pela minha trajetória política... E se fosse amanhã? Amanhã? Te ligaram e falaram assim, ó, campanha... É impossível. Eu ia te dizer isso. Pela minha trajetória política, pela minha caminhada de ser um homem de esquerda, um homem muito posicionado, seria impossível que eu pudesse caminhar amanhã com o governador Eduardo Leite ou na eleição de 2022. Então, eu respeito muito o governador, eu acho que ele tem uma linha ideológica, mas eu tenho outra totalmente distinta e eu diria ao meu partido e aos meus dirigentes que pediria desculpa, mas que me liberassem dessa, porque, pela minha trajetória, eu não tenho como caminhar com o governador Eduardo Leite, por mais que ele estivesse coligado com o partido com o qual eu estou filiado e com o presidente da república com o qual eu posso defender em 2022. Então, como eu tenho uma trajetória, como eu te disse, fui forjado e sou um homem de esquerda, eu não tenho como caminhar com o governador Eduardo Leite, pediria licença ao meu partido e não faria essa caminhada, inclusive, me afastaria das eleições se fosse o caso. Boa, meu amigo, legal, legal fazer esse exercício. Guto, eu queria te agradecer de verdade pela sua participação aqui. Você sabe que, assim, no meu podcast eu tenho tido a oportunidade de entrevistar pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas que eu conheço bem por uma relação, assim, que a internet juntou, né, que as redes sociais congregou, as redes sociais congregaram esse interesse, né, eu tenho entrevistado pessoas que eu nunca pude encontrar pessoalmente, mas parece que eu conheço, que eu tô sempre perto, que eu tô sempre acompanhando, que eu tô sempre vendo aquilo que tá fazendo. Você é uma dessas pessoas. Eu te agradeço de verdade sua participação, espero que você venha participar de outros formatos e, assim, obrigado mesmo. Lucas, eu sou teu fã, tu sabe disso e não é rasgação de seda, né, e quero te dizer o seguinte, quando tu vieres aqui para essas terras abençoadas dos Pampas Gaúchos, eu quero ter o prazer de fazer um churrasco para ti, não pagar o churrasco, isso é muito fácil, pagar para outro fazer, quero fazer o churrasco para ti, para que a gente juntos possa ir ao Beira Rio, torcer pelo nosso Colorado, né, e saborear um belo churrasco gaúcho. Continuo te acompanhando, sou teu fã do teu conteúdo, muito dele eu utilizo e ainda quero ter o prazer da gente poder trabalhar juntos. Obrigado, meu amigo, estou sempre à disposição. Meu amigo, só, assim, para quem está ouvindo e assistindo um depoimento pessoal, eu fui, eu fui, acho que há dois, três anos para Porto Alegre, fui para Bento, fui para Gramado, né, e eu falo para todo mundo que eu só comi churrasco uma vez, né, eu comi um churrasco, churrasco uma vez numa churrascaria meio turística de Porto Alegre, né, e eu gosto muito do X gaúcho, né, porque os lanches da minha região, onde eu nasci no interior de São Paulo, são, é o X gaúcho, só que lá tem outro nome, e é a única região do estado aqui de São Paulo que produz lanche dessa forma, mas eu estou precisando mesmo voltar para o Rio Grande do Sul, porque, ó, eu já tenho churrasco marcado em Pelotas, tem um churrasco marcado com espeto de pau em Lagoa Vermelha, com um colega de lá, e agora tem um churrasco em Viamão, eu vou engordar uns 40 quilos quando eu for para aí. Viamão foi a primeira capital do estado, apesar de que outros dizem que não, foi a primeira capital do estado, completou, terça-feira, dia 14 de setembro, completou 280 anos, né, é uma cidade que foi capital farroupilha, e será uma honra que eu vou te trazer aqui para conhecer essa riquíssima história dessa cidade que tem uma bravura, que tem uma cultura espetacular, e aqui nós vamos fazer um churrasco para ti, Lucas, que tu não vai esquecer. Boa, meu amigo, muito obrigado, e gente, ó, semana que vem tem mais, tem surpresas, vocês estão percebendo que aqui é no Pode com PH não tem ideologia, não tem, a gente tem convidados de extrema direita, a gente tem convidado de esquerda, tem convidado do MBL, tem convidado do movimento negro, tem convidado de todo o tipo e todo o matiz ideológico, porque o mais importante aqui é ouvir as pessoas. Guto, muito obrigado, meu amigo, tchau! Abraço! Abraço!